A sessão começou e seguiu sem a presença da vereadora Carla Souza. E logo nas primeiras falas, o vereador Ademazinho falou dos riscos que os veículos abandonados no pátio do antigo fórum, que fica nas mediações da Câmara, representam para a saúde pública. O local se tornou propício para a criação do mosquito da dengue. É uma preocupação minha com a situação desses veículos que estão apreendidos aí há vários anos. E acumulando a água para que o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha, ele venha crescer e criar um caso, uma epidemia. Foi a minha preocupação. Aqui já tem casos mesmo com o parlamentar, com as pessoas que trabalham aqui do lado. E aqui o Viva Cidadão é filas e filas de pessoas. Isso me preocupou muito. E eu fiz esse pedido para que sejam recolhidos esses carros e botar no devido lugar para que diminua esse fluxo do mosquito da dengue no nosso setor. Mais uma vez, a apresentação de contas do ex-prefeito Robert Brinjel foi motivo de discussão entre vereadores de oposição e situação. Com relação das contas, já foram entregues as comissões. As comissões vão marcar o dia da votação. E a comunidade, assim como a imprensa, vai ter conhecimento para que a gente faça um trabalho social e um trabalho com transparência e respeito ao povo de Santa Inês. Após os pronunciamentos iniciais, foi dada uma parte para a coordenadora da ONG Anjos, que resgata e cuida de animais abandonados nas ruas. Ela falou da importância de ter o poder público unido em prol desse projeto. É uma questão de necessidade pública a gente ter um local onde a gente possa abrigar, cuidar e colocar para a adoção. Que esse é o nosso foco, zelar e colocar para a adoção. Porque os animais, a gente precisa botar na cabeça que os animais têm vida e precisam sim de um apoio humano. Porque sofrem, sentem dor, sentem fome e a gente tem que ajudar de alguma forma. E na ordem do dia, o destaque foi para dois requerimentos. O vereador Orlando Mendes pedia o apoio dos colegas para pressionarem os deputados que levam o nome do município ou da região às câmaras estadual e federal. A ajudarem a manter uma casa de apoio em São Luís, para ajudar familiares de pessoas que precisam ir à capital do estado em busca de tratamento. Essa casa de apoio em São Luís é necessária. A gente tem o macro regional, mas o nosso hospital não está completo. Falta, tem muitas dificuldades. Então muitas pessoas procuram os hospitais de São Luís, da capital, e ficam lá jogadas nos corredores, do Socorro 1, 2, sem apoio. Então é a hora dos deputados vêm com mais carinho essa situação do povo de Santanês e do Vale do Pinaré, quando vai para os hospitais de São Luís. Precisa mais carinho e mais atenção. É a vez dos deputados pensarem nesse requerimento aprovado pela maioria dos vereadores, pedindo esse apoio, uma casa de apoio às famílias carentes que vão para São Luís. O requerimento do vereador Orlando Mendes foi aprovado por unanimidade. Já o do seu colega Pedro Tavares foi recebido de forma negativa pelos demais vereadores. No requerimento, o parlamentar pedia que fosse aumentado o número de sessões semanais na Câmara. Aí não deu outra. Os ânimos foram alterados e no final, todos, menos o autor, votaram contra. A maioria dessa casa hoje trabalha, além de como vereador, em outras funções. Então a gente tenta nos organizar. Agora, o vereador Pedro Tavares pega de surpresa uma questão que eu trato de secular. Desde São Luís, São Luís, São Luís, só tem uma sessão, tem aquele horário e tudo. Agora, se não tem matéria ali para ser chamada a se discutir aqui, por que a gente vai chamar uma outra sessão apenas para fazer gasto de energia, funcionar, mobilizar, alimento, tudo, para fazer uma nova sessão? Eu acredito eu que não há essa necessidade, por isso que o voto foi contra. Olá, obrigada. Tchau, tchau. O que é isso?